Quem vier visitar o bairro alto Para ouvir esta canção sempre sincera Não te vá deixar de arrasalto Não te vá deixar de arrasalto Depois de estar na sala vem sentando A comer um frisco saboroso Ouve lindas canções e o nosso fã Mas o fato de justiça ignorou Severa, severa, severa Já toda a gente a pergunta Que é nesta linda Lisboa O nosso fã grande afirmado Severa, severa, severa O novo padrão de glória Que está gravado na história Que é o nosso tão lindo lás Todo aquele que quiser pode cantar Constrante a sua voz as noites garradas Com certeza dirá ao retirar Que as noitadas aqui só vai passar Depois pelo caminho irá pensando Voltar outra vez cá Ai, quem me deu E de certo baixinho E de certo baixinho Vai cantando O extremo em baixo da severa Severa, 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 severa Já toda a gente a pergunta Que é nesta linda Lisboa O restaurante afirmado Severa, severa, severa O novo padrão de glória Que está gravado na história O nosso tão lindo lás O próprio padrão de glória O nosso tão lindo láser O nosso tão lindo láser É o nosso tão lindo láser A žeia a vencer